E o Teatro Fevale abriu as portas na noite de ontem para o Concerto de Natal. A plateia encheu a casa. Cultura misturada com solidariedade. Este foi o principal repertório da noite de ontem. O Concerto de Natal contou com a participação da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, com coros da Fevale e outros convidados. O ingresso era um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado ao Banco de Alimentos da cidade. Casa lotada. Foram mais de 1.700 quilos de alimentos trocados por ingressos. O espetáculo fez tanto sucesso que para dezembro de 2012 já está agendado aqui no Teatro Fevale mais um Concerto de Natal. Esta oportunidade de ouvirmos a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo e os coros da região vem brindar, fechar um ano de muito sucesso da Universidade e da Comunidade de Novo Hamburgo. Foram apresentados no espetáculo desde músicas clássicas até populares, agradando todas as idades. E quem adiantou seu ingresso, além de curtir o show, também realizou uma boa ação, ajudando e iluminando o Natal de pessoas carentes. A contribuição é muito importante e não pesa no bolso de ninguém. Um quilo de alimento não pesa para ninguém. E ajuda muita gente. Ajuda muito os necessitados. Eu digo mesmo, a expectativa foi grande da gente conhecer o teatro. Porque a gente não vai para a capital olhar um evento desses. Então isso foi uma coisa muito boa para Novo Hamburgo. Inclusive o teatro que é fenomenal. A expectativa é grande, já que nós vamos assistir a nossa sobrinha também. E colaborando com isso, né? É ótimo. Muito emocionante mesmo. O maestro, responsável por reger todas as canções, não escondeu a excitação de encantar mais de 1.700 pessoas. A perna treme um pouco, porque realmente ter um teatro lotado, o maior teatro do Rio Grande do Sul, com a melhor orquestra do Rio Grande do Sul, só podia dar nisso, não é verdade? E agradecer toda a comunidade de Novo Hamburgo, todas as pessoas que retiraram o seu ingresso com um quilo de alimento, que vai para o Banco de Alimentos de Novo Hamburgo, estão contribuindo com uma questão social. E se você perdeu o concerto, se programe para o espetáculo do ano que vem, que deve ocorrer no dia 9 de dezembro. Um Feliz Natal a todos!